Abenção 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 João de Deus Abenção João de Deus Nosso povo Te abraça Tu vens Em missão de paz Ser bem-vindo Que abençoa este povo que te ama Abenção João de Deus Abenção João João de Deus Abenção 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 João de Deus Abenção João de Deus Nosso povo Te abraça Tu vens Em missão de paz Ser bem-vindo Abenção 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 João de Deus Abenção Abenção João de Deus Abenção João de Deus Nosso povo Te abraça Tu vens Em missão de paz Ser bem-vindo Abenção 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 João de Deus Abenção